Bom dia, são 9h20 desta sexta-feira. Como nós podemos observar, na cidade não há mais aquela névoa que tanto incomodou a população nesta noite e madrugada. Os ventos estão soprando, vindo de sudoeste, ou seja, eles empurram fumaça para longe da cidade. E deve permanecer assim durante todo o dia. Qualquer pessoa que sentir qualquer incômodo por algum resíduo ainda que tenha ficado da fumaça na sua casa ou em algum local mais confinado, deve procurar um posto médico. Essa situação dos ventos deve permanecer o dia todo, como eu disse. E os bombeiros, juntamente com a CETESB, estão dando combate ainda à emergência. Retiraram vários contêineres ainda não queimados e o pouco de fogo que existe, eles estão na fase quase final desse incêndio, infelizmente.